Fala galera mais legal da internet, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Marciano e hoje eu vou trazer um assunto polêmico que eu sei que vocês gostam, tá? Então, antes de eu falar o que é, eu vou mostrar onde é que eu tô Eu tô aqui na Praia do Forte, em Cabo Frio, é uma cidade do Rio de Janeiro Tô fazendo um vlog, tô aqui há quatro dias viajando E aí o vlog eu tô mostrando tudo do meu dia a dia É um lugar legal pra você sair um pouco da muvuca do Rio de Janeiro Sair um pouco daquela, né, aquela zoeira Você quer descansar, você quer ter um pouquinho de paz A Cabo Frio é uma boa cidade que eu recomendo pra você Porque ela é uma cidade que tem toda a infraestrutura de uma cidade grande Porém, é uma cidade pequena, com poucas pessoas Acho que tem duzentos e poucos mil habitantes Aí quando tem festa, que tem réveillon, essas coisas chegam um milhão Pra você ver como é bom, né, como a galera vem mesmo Mas morador mesmo, se você vier fora de época Vai tá super tranquilo pra você passear E aí eu tô aqui passeando, dando essa descansada E nisso que estou passeando Gosto muito de falar com os seguidores Com as pessoas que vêm falar comigo Adoro, podem vir falar que eu amo Surgiu uma conversa com uma seguidora Que já virou minha amiga Que ela falou assim Ah, o carioca é muito arrogante E aquilo me suou mal Porque eu sou carioca e eu não tenho nada de arrogante E aí a gente começou a conversar Ela explicou o ponto de vista dela E aí eu discordei E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre isso Porque talvez outras pessoas também pensem a mesma coisa Vamos lá Primeira coisa Vou dar um exemplo, né, pra vocês entenderem o que eu tô falando Todo mundo fala que paulista e carioca não se dão bem Não se gostam Bem, eu já fui várias vezes pra São Paulo E fui super bem tratada Tenho amigos paulistas Então assim, como é que é isso? Porque quando você fala Ah, é uma coisa, é todo mundo E não é verdade Então vamos voltando ao Rio e ao Carioca Carioca é marrento Sim Aí eu sou obrigada a concordar Então vamos entender por quê Porque toda questão sociocultural de um povo Que denomina ali os hábitos Tem uma história por trás Então qual é a história de ser marrento? Historicamente, gente O Rio de Janeiro é a queridinha do Brasil E até hoje Porque além de ser a maior cidade com praia Porque a maior é São Paulo E quando eu digo maior não é em tamanho Eu digo maior em infraestrutura Em possibilidades Em trabalho Em tudo isso que você procura numa cidade Então, tirando São Paulo Vem Rio de Janeiro Então eu digo que o Rio de Janeiro é maior com praia Porque embora venha um monte de paulistas e falam Ah, mas a gente tem praia não A gente tem praia no Rio Na capital Vocês pra irem à praia Vocês precisam ir pra outra cidade Então, isso aí faz com que você cresça Você que eu digo carioca A pessoa que nasce aqui Com essa mitidez Essa autoestima Porque Ah, eu tenho praia Você não tem Lá, 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 lá Bem quinta série Talvez Mas A gente tem esse orgulho, sim E daí? Por que não ter orgulho? Eu vejo que aqui no Brasil tem muito isso A pessoa tem vergonha de se orgulhar do que ela tem E o carioca não tem Então a gente é marrento Porque a gente tem orgulho da nossa cidade A gente tem orgulho de estar numa cidade grande Com praia, linda Ah, Mariana, mas ela é cheia de problemas Me diz uma que não é Eu quero saber qual é a cidade que não tem problemas Porque eu vejo muita gente Principalmente no Facebook Por isso que eu não indico Que vocês vão ver nada em Facebook Muita gente que entra lá Só pra falar coisa ruim Só pra poder denegrir Eu tô aqui em Cabo Frio Encontrei uma paulista A gente virou melhores amigas de infância Ficamos conversando E ela falando que Como ela foi bem tratada Como ela ama o Rio Como o Rio é maravilhoso Ou seja Essa coisa da arrogância É uma característica pessoal De algumas pessoas E aí não é o carioca Isso vai ter pessoas arrogantes Em todas as partes Do Brasil e do mundo Então a arrogância Ela já tá mais ligada Ao caráter da pessoa Ou a falta dele Porque ela se acha melhor Porque ela pisa nas pessoas Pra mim a arrogância é isso É o cara que pisa nas pessoas Que se acha melhor Que é Sabe? Que é ruim com o outro O carioca não Ele é marrento Mas Ele vai te chamar pra casa dele Ele vai trocar ideia contigo Outra coisa que eu acho engraçada também O meu pai é baiano A minha mãe é mineira Aí as pessoas me acham muito legal Ai você é muito legal Aí tá Mas elas ficam assim Por que que ela é muito legal Eles não aceitam Como é que ela é carioca e é legal? Na cabeça dessa gente Não cabe na mesma frase Carioca e legal E aí quando eu digo Que o meu pai é baiano E que minha mãe É mineira A pessoa Ah tá explicado Sabia que tinha Não gente Eu sou legal Porque eu sou legal E eu sou muito marrenta também Tá? Se vocês acham Que eu não sou marrenta Eu sou Só que assim O fato de eu ser marrenta É por isso Porque eu tenho muito orgulho Olha isso Olha isso gente Como não ter orgulho De uma praia dessa? Me explica Como é possível? Ah mas outras cidades Tem praia E as pessoas não são assim Pois é Mas aí vem a questão Que eu falei lá no início Historicamente É a queridinha Vamos lembrar De onde que os portugueses Vieram Como é que foi A história do Brasil E tal 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 Muita coisa aconteceu No Rio de Janeiro Que eles vinham de barco Então Aqui Tem esse Essa coisa Mas se você for ver Né? Bahia Bahia que foi lá A primeirona Os baianos também São muito marrentos Gente E por que que eu tô falando isso Que meu pai é baiano Meu pai Cara Se tu começa a falar De Bahia com meu pai A Bahia é o melhor São as melhores músicas O povo é o melhor Tudo pra ele A Bahia é o melhor É isso que a gente chama De marra Entendeu? E ai de você Se falar ao contrário E eu concordo com ele Eu amo a Bahia Amo as músicas da Bahia Amo o povo da Bahia Eu amo o Nordeste Na verdade Né gente? Então assim Isso que você Escutou Ou foi maltratado Por alguém Nananana Pode ter sido Uma coincidência também Você não pode generalizar Ah então Todo carioca É arrogante Não Você Você encontrou Com um carioca arrogante Tá? E ai você ficou com isso Agora O que acontece no Rio Uma outra coisa Além da marra É a falta de educação Isso ai eu concordo Com vocês E também tem uma questão E ai não é histórica É sociológica Por trás Pensa A desigualdade no Rio É uma coisa Altamente gritante Você vai ali Por exemplo É No Leblon Aquelas casas Maravilhosas Chiques E tal 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 Né? De rico E do lado da favela Entendeu? Então assim É uma desigualdade Muito grande É uma É uma diferença De classe Muito grande De Pessoas poderem Ter as coisas Sabe? Poderem ter um tênis Uma roupa Fazer uma viagem Coisas Básicas Né gente? O cara não pode Ele é o que? Um escravo Livre Né? Já até falei Sobre isso Em outro vídeo Então ele fica ali Com inveja Ele fica ali Com raiva Ele fica ali Com um monte De sentimento ruim Né? Por causa dessa desigualdade Nada justifica Nada justifica Mas eu estou entendendo Ela vive o que? De mal com a vida Mal humorado Porque trabalha Num trabalho Que não gosta Ganha um salário Que acha que é insuficiente E aí ele vive De mal humor Acorda muito cedo Né? Então são várias questões Gente Você não pode chegar E falar Ah o carioca é arrogante Não Não é o carioca que é arrogante Existem pessoas arrogantes No mundo inteiro Tá? Agora sim O carioca é marrento E sim Tem muita gente mal educada No Rio de Janeiro Não só carioca Tá? Então é isso Foi só mais uma reflexão Marianística Marcianística Das minhas cabeças Dos meus caracóis Dos meus cabelos Para vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa um like nesse vídeo Para me ajudar Se inscreve no canal Lembrando que eu também Tenho Instagram Arroba Mariana Marciano Underline E agora Fiquem um pouquinho Com essa vista Que é maravilhoso 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 Maravilhoso